De acordo com o chefe da política de migração do Ministério Argelino do Interior, os sírios que procuram refúgio na Argélia são suspeitos de serem militantes islâmicos, por isso concederam-os uma ameaça à sua segurança nacional. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente aventou a possibilidade de atraso na publicação dos resultados preliminados das eleições gerais da República Democrática do Congo. A Comunidade dos Estados de África do Leste, composta pelo Cânia, Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi e o Sudão do Sul, encontra barreiras para realizar as suas ambições em termos de integração na sub-região. As autoridades sanitárias do Namib, província angolana, dizem estarem muito preocupadas com o crescimento da malária que nos nove primeiros meses do ano-findo matou mais de 100 pessoas.